Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pouco tempo ainda, já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam isso? O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, estáis discutindo entre vós, porque eu vos disse, pouco tempo já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, me tornareis a ver. Em verdade, em verdade, eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. A primeira leitura é muito bonita. O imperador Cláudio deu uma ordem tremenda, mandando que todos os judeus que estavam em Roma saíssem daí. Então foi um esparramo mesmo. Imagine, muitos judeus estavam em Roma. E todos tiveram que ir embora. Daí aconteceu que uma pessoa chamada Áquila e a sua esposa Priscila voltaram para Jerusalém. Porque os dois, Paulo e Áquila, tinham a mesma profissão. Eles eram construtores de tendas, porque os judeus usavam muito as tendas. Não eram casas, eram tendas onde eles ficaram. Porque o clima era quente e tudo, e eles, por facilidade, moravam em tendas. Então, era uma boa profissão essa. Então, Paulo, que já construía tendas, e Áquila, que já construía tendas, continuaram o seu trabalho e houve um bom resultado. Silas e Timóteo, dois discípulos, vieram para Jerusalém. E porque eles vieram, eles trabalharam com Áquila. E Paulo ficou líder para pregar. Então, ele não pregava apenas no sábado. Ele pregava todos os dias. Às noites, ele já pregava sempre. Mas, além disso, aqui, ali, para essas pessoas, para aquele grupo, como fez em Atenas, Paulo pregava, sem parar. Imaginemos os sucessos e os insucessos que Paulo teve. Muitos aceitaram, mas nem todos aceitaram. Mas, Paulo, não parava de trabalhar. E aqui está algo importante para nós. É preciso evangelizar sem deixar de evangelizar nunca. É preciso evangelizar sem deixar de evangelizar sempre. E como havia um grande sucesso, sábados, na sinagoga, os judeus se encresparam e não queriam saber mais de Pedro e daqueles que falavam daquelas doutrinas. Daí, por causa das resistências dos judeus e por causa das blasfêmias, porque eles blasfemavam contra Cristo. Paulo fez uma coisa inédita. Ele foi para a casa de um pagão e, morando na casa desse pagão, que o deixou morar lá, evangelizou a ele e evangelizou toda a família. E esse indivíduo era o chefe da sinagoga. A partir daí, Paulo teve plenas possibilidades. O chefe da sinagoga converteu-se, então ele podia pregar na sinagoga nos sábados e durante a semana ele pregava da maneira que ele podia, nos lugares que ele conseguia. A palavra de Deus nos diz que, então, saindo dali, Paulo foi para a casa de Tício o justo, que é esse pagão. Que veja que ideia de Paulo, ele não se converteu no primeiro momento, mas viu que era um homem justo e não concordava com aqueles que estavam blasfemando e expulsando Paulo. Então, Crispo, o chefe da sinagoga, também acreditou. E veja que beleza, então, que aconteceu. A partir da conversão de Crispo, que era judeu, ele pôde pregar para judeus e pagãos. Pagãos e judeus. E muitos coríntios escutavam Paulo, acreditavam e recebiam o batismo. Não somente se convertiam, mas também eram batizados. Imaginemos a beleza que aconteceu. E aconteceu por quê? Porque Paulo era ousado. Ela era ousada na pregação do evangelho. Tudo que ele fazia era para anunciar Jesus. No evangelho nós encontramos. Aqui se trata de Jesus, vivo ainda, não tinha passado pela paixão, muito menos pela morte. Mas Jesus está falando a respeito da sua paixão e morte. É por isso que ele diz, pouco tempo ainda e já não me vereis. Porque foi todo o tempo que Jesus passou pelos Jardim das Oliveiras, pelo julgamento, pelo carregar a cruz, por ser crucificado. E vocês sabem que os apóstolos fugiram, todos eles. Por isso que Jesus diz, pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Daí eles começavam a perguntar, o que é que significa que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. O que é que ele está dizendo? Daí Jesus toma a palavra. Está discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Aí vem a palavra de Jesus. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Para os judeus era um juramento. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É isso que Jesus disse. A pior coisa que podia acontecer a uma pessoa humana. A sua traição, a sua paixão e morte. Os apóstolos que fugiram, todos eles. Mas o próprio Jesus disse que, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Nunca ninguém sofreu tanto como Jesus. E isso vem dizer a nós. Nós podemos passar por muitas tristezas, por muitas tribulações, por muitos problemas. Mas quem está com Jesus, a tristeza se transformará em alegria. E mais ainda, quando nós aguentamos firmes as tristezas dessa vida, as tribulações desse mundo, no céu, nós vamos ter a recompensa de tudo. Eu poderia dizer assim, quem mais sofreu na terra, mais vai gozar no céu. Mais vai se alegrar no céu. Mais vai ter a alegria de ver Deus face a face. Então, tenhamos coragem. Nós não lutamos por uma coisa qualquer. Nós lutamos por uma vida eterna. E essa vida eterna está ao nosso alcance. Nós fomos criados para a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre e sempre. Amém.